aí a gente começou a falar de uma coisa muito importante que eu acho que aqui é o que é essa coleção nossa aqui que é são os encontros né eu acho que tem tudo a ver com encontros com essa coisa feminina né de criatividade de de força de vontade né de fazer coisas diferentes e que e seguindo né tô aqui pensando e lembrando de como é que eu conheci o Cláudio pai da Antônia quando a gente começou a trabalhar juntos que para mim foi assim um aprendizado de estética de beleza de uma série de coisas eu adorava o trabalho dele e começamos a inclusive a desenvolver cortinas novas porque era o que eu mais fazia e trabalhar com muito linho que era o que eu sempre gostei demais e foi assim uma experiência muito rica porque ele sempre foi muito simples na no traço dele na no que ele pensava para casa dos clientes mas passamos a trabalhar com Tiago que também é um cara encantador e que foi também uma outra experiência muito bacana enquanto isso Antônia tava na moda que eu também adorava até hoje eu tenho as roupas dela cliente cliente eu tenho assim camisetinha que eu não abro mão não abro mão e Antônia foi para o escritório do do Thiago para a área de decoração né Antônia depois de ter passado pela pela moda e depois de ter trabalhado uns sete anos com moda né sete anos né e depois disso isso aí ou melhor a partir disso toda vez que a gente se encontrava a gente pensava juntas e vamos fazer alguma coisa juntas começou com uma sugestão de malha que eu queria muito fazer uma cortina cortina de malha que eu acho um caimento maravilhoso cheguei a fazer e aí trocamos algumas figurinhas sobre isso e hoje sobre a malha quando Antônia contou lembra Margot no sinal você me parou e perguntou você tem alguém de malha queria desenvolver com você cortina de malha a gente sempre trocava umas ideias quer dizer trabalhava junto né com o escritório sempre né e ela ficava às vezes meio brava comigo que às vezes pediu umas coisas assim que ela falou não Antônia isso não não vou fazer ela não peraí mas vamos fazer isso aqui sim vai vai ficar bonita você quer que eu marque todas essas bolas nessa colcha aí aquela falei não vamos fazer vai dar certo é sempre um processo mais complexo para chegar no resultado lindo e simples é é eu tenho uma certa resistência a isso porque eu sou meio papum a minha criatividade a minha criação é um eu só consigo colocando a mão na massa eu não consigo ficar pensando desenhando aí muda daqui troca dali e tem coisas que dão super certo e coisas que são pavorosas que são descartadas estão lá no arquivo estão no arquivo um dia a gente pensa e vem e Antônia sempre tinha uma coisa assim que é muito bacana isso eu custei a entender custei por isso que a gente brigava não mas eu sabia que era só uma briga saudade que dava tudo certo uma briga saudade uma briga saudade ela regalava esse olho verde para mim assim não Antônia eu falava assim mas às vezes você obedecia eu obedecia um pouco né porque me recolhia um pouco aí depois eu voltava aí ela vinha para o jeitinho dela ela tava eu colocando 28 bolinhas não 28 não 27 meu Deus dá diferença parar fez faz faz toda a diferença eu tenho que dar o meu braço a torcer que faz toda a diferença 28 para 27 obrigada por isso que a parceria aconteceu é então a gente sempre quis fazer uma história juntas e aí eu vim assim fazendo umas provocações né e tal de vez em quando mas ainda muito assim tranquila porque eu acho que nem eu tava preparada ainda né até que a gente eu voltei um dia de uma feira de artesanato em Recife que eu fiquei louca né e aí falei com a Margo e com a Carol falei cara eu fiquei louca a gente tinha que fazer alguma coisa relacionada a artesanato fazer uns produtos diferentes desenvolver uma espécie de especiais para trama né com uma galera que trabalha com ramia com palha com vime além de fazer um trabalho incrível com os linhos com as cores lindas e aí a gente começou a desenvolver a Margarida topou a Carol entrou para botar também nosso pezinho no chão mas ia só de vez em quando é um pouquinho só um pouquinho pouquinho eu ficava fazendo aquelas coisas da Margarida assim não mas isso aqui não dá vamos isso aqui pode vamos aqui vamos ali vamos por aqui vamos por ali e aí a coisa foi foi caminhando a gente começou pela paleta né e a gente começou a escolher então vamos escolher quais as cores a gente vai lançar uma cor nova não vai lançar uma cor nova né vamos aí começamos a escolher os tons e aí a gente começou a falar de uma coisa muito importante que eu acho que aqui é o que é essa coleção nossa aqui que é são os encontros né eu acho que tem tudo a ver com encontros com com essa coisa feminina né de criatividade de de força de vontade né de fazer coisas diferentes e ir seguindo, né? Então, acho que teve muito a ver com isso, né? De eu estar fazendo um trabalho com mulheres que eu acho incríveis, né? E ter essa energia aí que vai rolando e que a gente se diverte. Mas eu voltei da feira e mostrei pra Margot e pra Carol, né? Cheguei com aquele telefone, isso, isso e aquilo. E aí a gente acabou desenvolvendo outra coisa com os artesões, né? Os artesões daqui. Daqui, aqui. E as próximas, né? E pessoas que eu adoro, né? Que eu trabalho junto e tal. Mas aí eu queria muito fazer isso. Desenvolver uma linha especial pra trama e fazer uma curadoria com alguns parceiros. E aí, além disso, a gente falou de fazer os vestidos, que era uma junção de um trabalho antigo, que eu tenho um pouco de dificuldade de falar que era com moda, porque eu não sentia muito assim. Até me sentia meio deslocada um pouco, porque eu não me sentia estilista, né? Não era isso. Mas eu sentia falta de fazer umas roupas assim, gostosas, atemporais, né? Que servissem tanto em meninas, até pessoas mais velhas. Eu acho que na época as pessoas não entenderam muito, assim, né? E eu trabalhava muito com linho, que há 16 anos atrás não era todo mundo que tinha esse entendimento, né? Da roupa de linho, olha. E da ideia do despojamento, né? Que é isso, de você poder botar um chinelo ou um... É, e da trama, como é linda, né? E como a coisa fica muito mais rica, né? Do que... Então, aí a Margarida e o Carol também toparam e a gente... É, porque aí entrou na nossa paixão conjunta, né? É. Então, a gente fez cinco vestidos, só vestidos, né? Que foi uma coisa que a gente falou também, que foi uma ideia, assim, né? E com as cores, com a paleta da coleção. São cinco modelos, né? E cada um com uma cor. Cada um com uma cor. E aí a gente começou a pensar na gente, né? Então, a Margarida, com a Carol, com a Clara, eu, com minhas filhas, né? Minha mãe, então... E como era legal que... E aí eu fui mostrando para as meninas, né? Também, ai mãe, amei esse, eu gostaria desse. Aí a Clara experimentou um dia, né? Gostou de um. Então, eu fiquei super feliz, porque era isso que eu queria, né? Esse encontro de idades também, numa mesma roupa. É, de gerações, né? Porque é todo mundo muito criativo, tanto na minha família, quanto na sua família, né? É. É sua mãe, você, suas filhas, como eu, Carol, minhas netas. Então, isso é muito bacana, porque está todo mundo junto, né? Está todo mundo aqui, presente, vestindo, juntas, né? É, na verdade, agora é que a gente está tendo essa sensação, né? De ver tudo junto. Tudo pronto, realizado, né? É. Ao longo desses dois anos. É muito bom quando você vê ao vivo. E realmente teve esse sentimento de que o fluxo das coisas foram, foi indo tudo muito natural. Teve realmente uma aceitação boa dos parceiros que você buscou. E claro que isso tem a ver com as relações e com os encontros que você também já teve antes de chegar até essa coleção com a gente, né? É de um respeito e de um cuidado no seu trabalho, que tem muito a ver com o resultado final e com essa diversão que acaba sendo estar junto, desenvolver junto. É, todos eles que eu conversei... É muito impressionante isso. Obrigada, Carol. Todos que eu conversei falaram muito de você, assim, do seu processo criativo, de como você é criativa e como você é menos e menos e menos e a coisa fica super sofisticada, vai tirando. A própria Alice falou, não, a gente começou vendo uma peça um pouco mais trabalhada, aí ela vai tirando, vai tirando, vai tirando e fica um resultado lindo, lindo, né? Que é, e que tem muito a ver com a gente também, né? A nossa linha, a nossa coleção, tudo que a gente lança, tudo que a gente cria, é tudo muito simples, né? Com uma sofisticação do material maravilhoso, a gente tem a preocupação de estar sempre com melhor material possível, melhor tecido e o cuidado com os acabamentos, mas quando você olha a peça pronta, é muito simples. Mas muito sofisticado, ao mesmo tempo. É, e eu acho que foi aí que a gente se encontrou, né? E o encontro das famílias, né? Que a gente foi pensando nisso, né? E no final tem uma foto da mulherada toda reunida, né? Então veio minha mãe, minhas filhas, né? Margot, Carol, Clara, Miguel que trabalha também, né? Então nesse encontro todo que eu acho que tudo na verdade é muito sobre isso, né? Ainda mais nesse momento tão estranho, né? Que a gente tá vivendo, assim, né? Acho que tá todo mundo sentindo falta de encontros e mais encontros. É, encontrar com gente que a gente gosta, né? Conversar, trocar. A gente não pode abraçar muito, mas a gente abraça. De máscara, né? Assim. Virando a cara, vai dar uma agarradinha. Dá uma agarradinha de vez em quando. E hoje a gente já tá pronta aqui pra então fazer as fotos. As modelos. É. É, que é uma coisa bacana que a gente não teve a preocupação de chamar modelo. Modelo somos nós. Gata. Super relax, super à vontade. E a gente toma uns vinhos antes. Meio tensas, né? Com a câmera. Com a musiquinha. Um pouco, um pouco de dificuldade nessa parte do modelo. Não importa. Mas conversando, rindo. Exatamente. Tomando um vinho. Tomando um vinho. Hoje a gente vai fechar aqui tomando um vinho. Juntos. Vamos. Já tá aí. O champanhe chegou. Então vamos lá. E aí. E aí? E aí? Se inscreva no canal.